Abby Lee, Brasil. Nasceu em Pelos Horizonte, Minas Gerais, 8 de setembro de 1989. É uma atriz pornográfica, modelo erótica e dançarina brasileira. Iniciou sua carreira como atriz da indústria em seu país natal em 2014, a OS 25 anos, mudando-se pouco depois para Los Angeles, Estados Unidos, para continuar progredindo e também trabalhar como modelo e dançarina em diversos clubes. Como atriz, já trabalhou com estúdios como Noughty America, Reality Kings, Avio Angel, Bang Bros Wicked, Vinci e Some Sextry New Sensations, Brazzers, Hard Axe, Mofos, Sweetheart Video, Girlfriends Films Twists, Cherry Pimps e Girlsway, entre outros. Em 2016, recebeu suas primeiras indicações no circuito profissional da indústria, destacando-se por obter reconhecimento no AVN 4 Awards, na categoria Melhor Cena de Sexo POV por Manuel's Fucking POV 4.5, enquanto no XB's Awards foi indicado para Melhor Cena de Sexo em Filme Gonzozes, para Nuts, sobre Butts 2.7. Ela foi indicada novamente no AVN Awards em 2017 para Melhor Cena de Sexo em Realidade Virtual 8, por 3HornyGirls.9Hisp. Em 2020, ela foi indicada no XB's Awards, na categoria de Melhor Cena de Sexo em Realidade Virtual 10, por Grylls Gone Wild. Ela filmou mais de 220 filmes como atriz. Créditos para Edson Pinto Coelho, auxiliar de pedreiro, porteiro, jardineiro, auxiliar metalúrgico, estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas. Um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990, muito por conta do Jaspion e Ninja Jiraya, duas séries que passavam na extinta TV Manchete. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, como pintura, natação, karatê, música e mamonas assassinas.